Olá, sejam muito bem-vindos a mais um pop-up nesta sexta-feira. Não perde tempo e vem junto com a gente conferir os principais destaques da edição. O pediatra Roberto Eroschi, da UBS localizada na área rural de Fazendinha, se tornou notícia nesta edição. O médico se recusou a retornar às suas atividades presenciais na unidade, alegando não ter recebido a vacina contra a covid-19. O caso foi parar na Justiça, uma vez que ele foi convocado para receber a dose junto de seus colegas de profissão no início deste ano, mas a recusou. Lei de Toria de Política entenda melhor esse impasse. Em três dias, a Guarda Municipal recuperou três veículos roubados. Os carros foram encontrados durante patrulhas pelo município e o saldo para a corporação é positivo. Acesse o popularpr.com.br e saiba como foi o trabalho da GM. Márcia Aparecida Luiz Santos, de 50 anos, foi a primeira vítima fatal do coronavírus no município. Nesta edição, um ano após sua morte, conversamos com Gabriele, filha de Márcia. Leia o popular e confira o relato emocionado da jovem. O aviário Andorinhas conta com tudo para o bem-estar de diversas espécies de animais. E, neste mês, a loja está cheia de novidades para aquecer o inverno do seu pet. Confira tudo no popular desta quarta-feira. Em busca do nocaute, o lutador araucariense Carniça intensificou seus treinos para a final do GP na São Ciborgue, que acontecerá no dia 9 de julho. Fique ligado no popular e relembre a trajetória do atleta na competição. Esses foram alguns destaques do jornal desta quinta-feira, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. Ajude no combate ao coronavírus ficando em casa, lavando bem as mãos, usando máscara se precisar sair e respeitando, de verdade, o isolamento social. Jornal O Popular, especialista em araucária. Até a próxima!